Olá a todos, sejam muito bem-vindos aqui a mais um episódio do nosso Histórias Diversas Podcast, o seu podcast de literatura. Se você é um amante de leitura como eu, você está querendo entrar nesse universo, você está no lugar certo, eu sou custódio e a gente está sempre falando desse tema aqui com muito carinho para vocês, sempre com um convidado mega especial. Esse então de hoje é mega, mega, mega especial, vocês vão saber daqui a pouquinho. Antes de apresentá-lo, só gostaria de convidar todo mundo aí, obviamente, a seguir a gente aí nas redes, não esquece de assinar o canal aí no YouTube para toda vez que a gente solta episódio como esse que você vai começar a assistir agora, você ficar sabendo aí em primeiríssima mão e todos os novos, obviamente. Não deixa de seguir a gente aí nas redes sociais, o episódio também vai estar disponível também no Spotify, então acompanha aí a gente em todo lugar, não deixa de assinar os canais que toda vez que a gente solta episódio, vocês são os primeiros a saber, tá bom? Bom, o nosso convidado de hoje é doutor em teoria literária pela PUC-RS, foi colunista do jornal Zero Hora e atualmente é colunista do UOL Folha, foi professor visitante de literatura na Brown University dos Estados Unidos, teve textos adaptados para o teatro e contos traduzidos para o inglês e o espanhol. É autor do romance Estela Sem Deus, publicado em 2018, e o Avesso da Pele, o tão conhecido Avesso da Pele, de 2020, que venceu o prêmio Jabuti e teve seus direitos vendidos para vários países como Portugal, Itália, Inglaterra, Canadá, França, México, Eslováquia, Suécia, China, Bélgica e Estados Unidos. Que maravilha! Uma honra ter você aqui com a gente no Histórias Diversas, Jefferson Tenório. Prazer, obrigado por essa conversa e, enfim, falar de literatura é sempre bom, né? Sim, a gente fala aqui com muito carinho. Obrigado, a gente estava esperando demais esse momento aqui, que bom que a gente conseguiu conciliar as agendas aí, principalmente a sua, que eu sei que é mega, mega corrida. Então, super obrigado de você estar aqui com a gente, de verdade mesmo, tá? Obrigado, Custódio. Algumas pessoas já tinham, inclusive, perguntado. Quando o Jefferson vai e tudo, eu falei, calma, estamos acertando essa agenda. Então, super, super, super obrigado aí. Eu queria, só pra esquentar um pouquinho a nossa conversa, que você contasse um pouquinho pra gente, assim, como começou a sua história como leitor e como foi essa passagem pra escrita? É muito curioso como a história de cada leitor, ela é diversa, né? Só pra entrar aqui no podcast, enfim. Os leitores são diversos e, se tratando da realidade brasileira, o modo como as pessoas se tornam leitores são muito diferentes, né? No meu caso, eu só comecei a ler livros literários a partir dos 23, 24 anos, né? Antes disso, eu não me considero um leitor de livros literários. Por outro lado, eu já tinha um letramento, assim, estético que não passa necessariamente pelos livros, né? Mas passa pela música, passa pelo samba, pelo rap, enfim, pela canção popular, né? Que era o que eu escutava em casa. E só depois é que aí eu começo a entrar, de fato, né? Nos livros literários. E essa história do leitor, a minha história do leitor, eu acho que tem muito a ver com o modo como o Brasil vê a leitura e os livros. Porque a nossa formação, ela não é uma formação de livros. Nossa formação é uma formação de canções, de música. O nosso letramento afetivo, estético, se deu pela música, não pelos livros. Que é diferente, por exemplo, de países europeus, né? Em que você tem, sei lá, universidades desde o século, sei lá, 15, 14. E quando é que a gente vai ter uma universidade aqui no Brasil, né? Então, o nosso letramento e também de não ter pessoas alfabetizadas, né? Fez com que a gente tivesse um outro tipo de relação com o livro. E por isso é essa nossa luta até hoje para conseguir ter mais leitores. Então, eu me insiro aí nesse tipo de leitor, assim, né? Que não começa propriamente nos livros, mas que vem da música, da letra, da música. Exato. Porque pelas histórias também, né? Que são contadas na escola, que são contadas em casa, né? Tudo é uma forma de se conectar ali também com a literatura, né? É, tudo é uma forma de se conectar, mas eu acho que a questão da fantasia, no meu caso, não veio com os livros, né? Ele veio de uma parte mais íntima e particular, que é a religião. Eu sou umbandista e cresci dentro de terreiros de Umbanda e Candomblé. E ali, parece que o extraordinário, o sobrenatural, né? Ou seja, quando os orixás chegavam no terreiro, não era algo estranho, né? Então, a fantasia meio que se mesclava com a realidade. Não havia essa separação da literatura fantástica, da literatura realista, né? Então, eu acho que ali eu já começava, digamos, a fabricar um tipo de imaginário que não separa a realidade desse mundo, né? Fantástico, imaginário, né? Então... Perfeito, muito bom. Ótimo você trazer esse ponto, porque, de verdade, a gente... Às vezes a gente se conecta com a literatura sem nem saber... Exatamente. Sem nem ter tanta consciência que a gente está se conectando com a literatura, né? Eu acho que o meu caminho foi esse, assim, né? Só depois é que eu olhei para trás e aí percebi que esse foi o meu trajeto. E que, na verdade, montou muito da base, né? Do escritor que você é hoje, sem dúvida, né? Com certeza. Maravilhoso. E a gente falou aqui, né? No comecinho, o quanto a sua agenda... Eu acompanho você aí nas redes. O quanto a sua agenda é cheia, né? De todos os eventos, de tudo que você é convidado para participar e tudo. Como é que você tem balanceado toda essa agenda de escritor e reservado o tempo para a escrita, assim? Como que você tem feito isso? Você tem essa preocupação? Você tem reservado espaço só para escrever? Como que você tem essa dinâmica para você? Isso é uma coisa nova também para mim, né? Não tão novo, mas... É, né? Assim... Depois que o Avesta Pele saiu, muita coisa aconteceu na minha vida e, enfim, a minha vida mudou depois do Avesta Pele. E eu tenho uma proximidade com a Conceição Evaristo, enfim, que é uma grande amiga e no ano passado eu estive no Rio de Janeiro e fui almoçar com ela e a gente conversou... Que privilégio, hein? Ser amigo de Conceição Evaristo. Que maravilhoso. E a gente conversou sobre isso, assim, né? A Conceição também vive esse drama, assim, né? De... E hoje ela está participando de muita coisa, né? É, assim, de reservar esse tempo, não só o tempo da escrita, mas o tempo da leitura também, né? Sim, total. São dois tempos ali. E... E aí depois dessa conversa que eu tive com ela, eu voltei para casa, assim, muito pensativo, né? E aí comecei a olhar a minha agenda junto com a minha assessora, a Veridiana. E eu tomei uma decisão, assim, né? Eu disse... No início do ano, né? O que a gente não fechou de contrato, a gente vai ter que começar a cortar, assim, né? De eventos. E é porque quando você vai aceitando, você não tem muita noção, assim, do que que... Mas aí quando você para e olha quantas coisas tem para fazer... E aí eu fui cortando e... Fazendo as escolhas, na verdade, né? Dizendo não é muito difícil, assim, porque todas as propostas são legais, né? Imagino. E aí eu acabei diminuindo, ainda é bastante coisa, ainda tenho muitas viagens para fazer, mas se eu não tivesse feito isso, eu estaria viajando toda semana. Sem dúvida. E é importante, porque é disso que eu vivo hoje, também, né? E para divulgação do livro, também, e tal. Ontem, por exemplo, eu passei praticamente o dia todo com uma equipe sueca, para uma TV na Suécia, que vai ser lançada esse ano. E foi muito legal a conversa que eu tive com eles, né? E tal. Mas, por outro lado, também, você perde, né? Você perde a agenda ali, né? Você perde a agenda toda ali, mas tem as suas perdas e ganhos, né? Digamos assim. Então, hoje está mais equilibrado, assim. Hoje eu consigo ter, pelo menos, quatro manhãs de escrita. Legal. Legal. Muito bom. Então, mais uma vez, obrigado aí por você ter escolhido a gente, por estar aqui com a gente, das suas escolhas aí. Mas eu imagino que é bem necessário que seja feita, porque imagino que sejam muitos convites. Eu vi um texto, uma frase sua, e eu queria fazer um ponto com uma outra frase que eu vi na Bienal do ano passado, de uma outra autora, que falou que a literatura não está a favor de nada. E eu vi uma outra frase sua que fala que a literatura salva. Qual o paralelo entre essas duas coisas para você? Eita, eu não lembro de ter falado que a literatura salva. Mas pode ser que eu tenha dito num determinado contexto, assim, né? De que a literatura salva... Mas, então, você acha que a literatura está a favor de quê, assim? Então, só para a gente afunilar aí a pergunta. Eu vou te responder com uma frase do Ítalo Calvino, no livro Por que Ler os Clássicos? Na verdade, não é uma frase. Não é uma frase. Eu vou sintetizar aqui um parágrafo em que ele vai refletir sobre isso, sobre a importância ou não da literatura. E, em síntese, ele vai dizer, nesse parágrafo, que a literatura serve para pouca coisa na vida. Ela serve para muito pouca coisa. Mas, para o que ela serve, ela é fundamental. Perfeito. Você pode viver sem literatura? Pode. Pode. Mas, se você vive com literatura, o que ela te oferece, ela é fundamental para a sua existência. Perfeito. Ótimo. É desse modo que eu vejo a literatura. Eu não vejo ela como a salvação da humanidade. Não vejo que os livros podem... que tem todo esse poder, tem toda essa força. Mas, eles podem tornar a nossa existência mais rica, mais consciente, enxergar a beleza. A literatura faz algo que eu acho que é... que é imprescindível. Por exemplo, sei lá, se você faz o caminho para o seu trabalho todos os dias, e aí você passa pelas mesmas coisas e tal, você se habitua àquele cenário. Sim. Então, parece que nada ali te chama a atenção. E o que a literatura faz é te chamar a atenção para esse cenário. Exato. E te chamar para a beleza daquilo. É muito com... Tem a ver com a história do mito de Sísifo, do Camus. Quando o Camus diz que Sísifo sorri, e que é preciso ver o sorriso de Sísifo. E o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que quando o Sísifo está lá levantando a pedra e leva lá até o cume da montanha e ela rola, ele vai refletir justamente sobre o movimento de quando o Sísifo está descendo, sem a pedra. Imaginem o prazer que o Sísifo está sentindo ao descer. E o que será? E que vista ele está tendo lá de cima? Quais as reflexões que ele está fazendo? Então é isso. A literatura vai desnaturalizar o que não é natural. A vida não é comum. O que a gente vive aqui é anormal. A gente normaliza muito as coisas. Exato. A gente normaliza algo que é... A gente normaliza os jardins. Então assim... Que é da rodem do extraordinário. Um jardim brotando é extraordinário. Exato. Então eu acho que a literatura nos sensibiliza para isso. Para que a gente possa viver a vida de modo mais pleno possível. Nossa, perfeito. Maravilhoso. Ótimos pontos. Muito bom mesmo. Adorei. O que você trouxe do Calvino, né? Sim, é do Ítalo Calvino. Maravilhoso. Que livro que mais marcou a sua vida e por quê? Depois que você entrou nesse universo da leitura. É difícil falar porque depende do momento que eu estou. Pode ser que há um ano atrás eu diga um livro e que hoje em dia eu fale de outro. Parece que os livros eles voltam na sua vida e te dizem e se atualizam na sua vida. Mas tem aqueles que sempre voltam. E esses que sempre voltam tem alguns. Mas talvez o que ainda hoje reverbera muito em mim é o Don Quixote. O Don Quixote ainda é um livro que mudou o meu modo de pensar a minha própria vida. Ou seja, tentar rir mais de si, rir mais da existência humana. Porque o Don Quixote não é um livro sobre o devaneio. Ele não é um livro sobre os sonhos. Don Quixote é um livro de como você deixa de sonhar. E deixa de sonhar no sentido de olhar para a realidade de maneira honesta. É isso que o Don Quixote está mostrando. Quando o Don Quixote serve de chacota, serve de... O que ele está nos mostrando... Olha, a vida é dura. A vida é isso aqui. Mas ainda é um espaço para que você tenha fantasia, imaginário. Por isso que eu acho que o Don Quixote é um dos grandes livros da literatura mundial. Sem dúvida. Sem dúvida. E... Certamente muita gente que está assistindo a gente ainda não leu até porque é um calhamaço, né? O Don Quixote. É um livro difícil de ler, assim, para quem está assistindo a gente que eventualmente tem essa curiosidade? Porque ele é um livro grande, mas ele também complexo do ponto de vista da leitura? Ele é um livro... Eu considero ele um livro fácil. Mas desde que você já seja, digamos assim, um leitor, né? Eu acho que quem está se formando como leitor, talvez encontre um pouco de dificuldade pela linguagem, que é do século XVI, né? Então você pode encontrar algum tipo de dificuldade. Mas depois que você passa por essa barreira, assim, ele é um livro muito divertido, assim. Ele é muito risível, assim, né? Muito legal. Muito bom. Boa dica aí, também. E sobre as mulheres, assim, a escrita feminina. Você acha que o Brasil está em que momento, assim, com esse assunto? Que evolução que a gente teve aí nos últimos anos? Como que você tem... Qual que é a sua visão, assim, desse momento da escrita feminina no Brasil? Eu não costumo usar essa expressão, né? Escrita feminina. Eu prefiro usar a expressão de autoria, né? Feminina porque você está falando do gênero, né? Sim. Que seria autoras e aí entra mulheres, mulheres trans e assim por diante. Sim, verdade. Então a questão da autoria acho que é bem importante. E também até para escritores negros também. Acho que você falar de autoria negra talvez seja mais interessante do que falar literatura negra, né? Porque se você falar de literatura negra, você pode incluir, por exemplo, o Miyakoto, que eu adoro, né? Um grande escritor moçambicano, mas é um escritor branco, né? Sim. Mas ele trata das questões de raça, né? Sim. Mas quando você fala de autoria, você está olhando para a pessoa que produz o livro. Agora... Interessante, bem interessante esse ponto. A gente vive num momento bastante especial, assim, de você ver muitas escritoras ganhando prêmios, né? Agora no ano passado a gente teve uma coisa inédita, né? Que foram dez mulheres finalistas do Jabuti. Então acho que isso também é uma mudança de mentalidades. Sim. E temos livrarias, né? Que são especializadas também, né? Em literaturas de autoria feminina. Sim. Então acho que a gente vive aí um momento de celebração, mas de vigilância também, né? Para a gente não achar que o jogo está ganhando. Que o jogo está ganhando. Porque a gente sabe que há reações também, né? Temos um avanço, mas não podemos achar que está resolvido, né? É. Tem avanço, mas nem tanto. Exato. E aí pegando esse gancho, o Estela sem Deus, né? Que a protagonista é uma personagem feminina. Como é que foi para você se colocar nesse lugar de fala, assim? É um... Antes de ser um lugar de fala, era um lugar de autoridade, né? Porque o lugar de fala dentro da literatura, ele não se sustenta. Não tem lugar de fala na literatura, não tem lugar de fala na criação, né? Criação não tem lugar de fala. Um homem pode escrever, criar personagens mulheres, mulheres podem criar personagens homens e assim por diante, né? Perfeito. Não significa que você não vai receber críticas, né? Aí é outra coisa, né? Assim, você escrever um livro e achar que você está imune a críticas porque se trata de literatura é uma ingenuidade. Mas o Estela, ele foi um exercício de alteridade, né? E alteridade no sentido de me aproximar da dor do outro. Uma dor que não é minha, né? Uma dor do gênero, do gênero feminino. E eu quis esse desafio para mim, né? E não era só um desafio de escrita, era um desafio pessoal, um desafio existencial, assim, de me propor a isso. E eu acho que os escritores e escritoras, em algum momento da sua vida, eles se propõem a isso. Sair um pouco de si e mergulhar num outro tipo de existência, de experiência, né? Então, para mim, foi uma mudança bastante significativa. Eu considero o Estela Sem Deus o meu livro mais importante. Até mais que o avesso. Mais que o avesso. Eu acho que foi... Por essa complexidade, né? Exatamente. Por essa complexidade da personagem e dessa virada de chave, assim, né? De eu entrar num personagem que eu jamais achei que eu iria conseguir, assim. Perfeito. Muito bom. E rolou algum tipo de insegurança quando você terminou de escrever ou quando você estava escrevendo? Você entregou para alguém, deu para alguém para ler antes? Como foi esse processo para você? O que eu quero dizer é, tipo, o avesso era, acho que o avesso era mais seu, assim, sabe? Acho que você tinha mais domínio. Pelo menos eu que estou entendendo do que você está falando aí. Tinha mais domínio sobre tudo que você estava construindo ali, né? O Estela tinha uma outra história sendo construída ali no paralelo, né? Enfim, quase uma outra pessoa que estava ali no seu lugar. E aí, como que você... No final ali, ou durante, como que você fez? Você falou, não, estou pronto. Pessoas, eventualmente, ou mulheres, etc., que viram, que leram, então, aprovaram. Como é que foi? Você passou por isso ou você escreveu e deixou rolar e falou, é isso, acabou? Não, o Estela ainda me deixa inseguro. Não é jogo ganho, não. Eu sempre fico pensando que alguém vai me mandar uma resenha e dizer, olha, isso é só personagem. Mas durante o processo eu desisti do livro, uma vez, pelo menos, eu desisti do livro e fiquei alguns meses sem mexer nele. Ah, interessante. Justamente depois de leituras que fizeram, né? De amigas minhas. A minha ex-companheira também leu e fez apontamentos duros e importantes, assim, pro livro. E aí depois, depois da terceira reescritura, quando eu entendi que tinha que ser em primeira pessoa, e o que é mais difícil ainda, porque aí você, de fato, está colocando a voz da personagem, falando dela mesma, né? Mas eu entendi que o livro só poderia ser contado desse modo, né? Em primeira pessoa. E aí eu fiz pesquisas, entrevistei pessoas, fui em hospitais, né? Pra ver a questão do aborto. Me aprofundei também na religião evangélica. Procurei entender as diferenças entre elas, né? Interessante. Então, eu fiz um trabalho de pesquisa. Coisa que eu não costumo fazer, assim. Mas no Estela, eu entendi que ele precisava desse cuidado, né? E aí você falou aí que teve críticas duras, né? Da sua ex-companheira. Como é que você lida com essas críticas hoje? Você é um escritor consolidado, né? Toda a importância que você tem hoje pra indústria como um todo, né? Circuito literário brasileiro. E agora, né? A gente tá vendo o livro indo pro mundo inteiro. Certamente, dando entrevista pra TV sueca e tudo. Certamente, daqui a pouco, em breve, estaremos falando de Tenório num âmbito muito mais global. É sim, espero. É sim, espero. Como que você lida com essas críticas? Seja de um leitor ou seja, por exemplo, de um editor. Sim. Tipo, até na hora, isso não tá bom pra se reescrever. Pra ser mais simples aqui, pras pessoas entenderem um pouco melhor, assim. Eu super gosto de ser editado, assim. Isso é uma coisa que eu gosto. É da edição. E até quando eu fui colunista da Zero Hora e agora da Folha, do UOL, eu tenho editores e a gente troca ideias. Legal. E eu gosto disso, assim, né? Eu fico muito receoso de publicar uma coisa sem ter passado por alguém, pelo menos. Perfeito. Mesmo que eu não concorde com o que a pessoa tá apontando. Mas se ela achou alguma coisa ali, é importante que eu veja de novo, assim. E no caso do Avesta Pele, foi um livro que a gente conversou muito, assim. Eu tive a sorte de ter um editor que é escritor também, né? Que é o Emílio Fraia. Um ótimo escritor. E que entendeu o espírito do livro, assim, né? Ele entendeu do que eu tava falando. Depois teve observações também do Luiz Schwartz também. Então, foi uma conversa muito boa. As observações foram importantíssimas. Então, eu gosto de ser editado. Não tem problemas, assim, da pessoa ser dura e dizer... Ó, isso aqui tem que tirar, cara. Isso aqui tá ruim. Isso aqui não tá funcionando, né? Então... Isso é uma coisa. Agora, depois que o livro sai, né? Depois que o livro ganha o mundo... Eu não tive essa experiência... Ainda não tive essa experiência de ter críticas negativas. Negativas no sentido de... Ah, não gostei do livro. O livro é ruim. Esse tipo de crítica eu não tive. Mas caso isso aconteça em algum momento, né? Eu sempre tenho em mente que o meu trabalho é escrever. E a recepção é com o leitor. Então, se houver críticas negativas do livro, é com o leitor. Já não é mais comigo, assim, né? A não ser que seja algum ataque pessoal, assim, né? Sim. Uma coisa... A minha pessoa. Mas enquanto estiver dentro do âmbito da história, dos personagens, eu acho que é um direito dos leitores. Sim. E a gente só consegue ter um sistema literário consistente quando você tem bons leitores. Se você não tem bons leitores, críticos, você não tem um sistema literário bom. Exato. Perfeito. Muito bom. Ótimo ponto. E você falou aí dos editores que trabalham com você. Você pensa nesse caminho de editar alguém? De chegar nesse lugar? Ou você já está fazendo, eventualmente? É, eu já estou fazendo. Ah, já está fazendo. Ótimo. Recentemente, eu entrei de sócio numa editora, né? Que é a editora Diadorim. Como chama? Diadorim. Diadorim. Ótimo. E é uma editora que já existia em Porto Alegre, mas a gente agora mudou o layout, né? Mudamos o modo como a gente vai editar os livros. E nessa nova fase a gente já editou dois livros e até o final do ano a gente vai editar mais seis livros. Muito bom. Então é... Já fica o convite aqui para os autores para virem aqui falar dos livros com a gente. Sim. Isso é maravilhoso. E está sendo uma experiência muito interessante, assim, né? Que legal. É que agora a gente está com poucos livros, né? Quando a coisa aumentar, assim, é o que a gente quer, daí talvez fique um pouco mais complexo, assim, né? Mas agora está sendo muito legal. Próximo com os autores, né? Então está... Muito legal. E aí dentro desses materiais que vocês estão recebendo na editora, eu acho que até antes da editora você imagina que você já recebia muita coisa, né? Para as pessoas avaliarem, querer saber seu ponto de vista e tudo. Nesse bolo aí, né? No bom sentido, nessa quantidade de coisas que você tem recebido, tem mais diversidade nessas conversas, nessas narrativas, do ponto de vista feminino, LGBTQIA+, etc. Olha, não. Não? Olha, que interessante. Não tem muita diversidade, não. Porque... O que acontece? Antes de eu abrir a editora eu já recebia muitos originais. E... Mas a maioria das pessoas que me mandam são homens brancos. A maioria, né? E... E eventualmente quando eu recebo de mulheres negras, até de autores homens negros também, é muito interessante sim porque depois quando eu começo a conversar com essas pessoas é quase como se elas estivessem se desculpando por estarem mandando aquele texto ali, né? Que é um texto que fala, às vezes, da experiência que aquela pessoa teve, né? Que tem a ver com aquele universo de pessoas negras, né? E tal. E os autores brancos que me mandam é quase uma exigência, assim. Tipo, você não vai ler o meu texto, né? É uma coisa... É a coragem do homem... Quase uma imposição. É a coragem do homem branco, como eu digo, assim. Aham. Mas... Dentro desses autores brancos que me mandam os livros, ainda falta um pouco de diversidade dos temas. Ainda gira em torno de uma determinada classe média. As mesmas coisas, né? As mesmas coisas, né? Então, há tentativas. Já peguei livros de autores brancos que colocam personagens negros como protagonistas, né? Ou personagens trans. Há essa tentativa, isso eu tenho percebido. Mas ainda muito tímido, ainda. Entendi. Então, tem um caminho importante aí que você está falando, um caminho longo para a gente percorrer, né? E uma dica. Boa. Uma dica para... Porque eu tenho... O Avestapé, ele levantou algumas dessas questões, assim, né? O que a branquitude ou pessoas brancas podem fazer, enfim, para essa discussão, né? E os escritores brancos... Eu acho que ainda falta na literatura brasileira... Falta. Não existe ainda. Mas ainda falta na literatura brasileira um livro que fale sobre o reconhecimento, ou seja, das famílias brancas se reconhecerem como racistas. Falta essa história. Não adianta você colocar um personagem negro como protagonista. Isso é pouco. Perfeito. Você não pode só pintar o personagem. Aham. Acho que antes de falar de personagens negros, você tem que falar da sua branquitude. Você tem que falar da sua herança. Aham. A escritora moçambicana, branca, e ela faz essa reflexão, que é uma reflexão muito honesta sobre a família dela. Maravilhoso isso. Ou seja, eu não sei como ainda você não tem ainda um livro que tenha essa perspectiva. Fica a dica aí. Fica a dica. O que você está falando é importante, porque é mais importante do que ter... Criarem muitos personagens negros é voltar um pouco e uma família branca reconhecer a importância. Exatamente. Da mudança, da convivência. O fato de você não ter personagens negros nos livros, isso diz alguma coisa. Isso também é identitarismo, como se fala hoje. Então, a gente tem que olhar para isso. Sim, sem dúvida. Muito bom. Ótimo ponto, viu? Eu tenho visto muitos livros com protagonistas negros e tudo, mas acho que isso é uma outra... E aí fica muito sobre a ótica do personagem, né? É. E menos sobre do que ele reflexo, né? Exatamente. De como ele chegou até ali, né? É. Interessantíssimo. E a gente falou aqui no comecinho também, né? Do avesso, do avesso da pele, que ganhou o Jabuti, né? Como que soa essa questão dos prêmios para você? O que mudou para você ganhar um Jabuti? É sempre uma curiosidade, assim, das pessoas. Eu nunca escrevi para ganhar prêmio, até porque a minha trajetória como escritor, ela foi meio acidental e acidentada. Como eu digo assim. Eu me imaginava me aposentando como professor de escola pública, velhinho lá. Esse era o meu objetivo de vida, assim. E aí, de repente... Você viu que a gente não entende nada disso, né? Pois é. E aí, de repente, a literatura me tirou, assim, do ambiente escolar e me disse, olha, você já fez o que deveria ter feito em sala de aula, agora você vai fazer isso aqui. Foi mais ou menos assim que eu me sinto. E os prêmios, eles são importantes porque eles dão visibilidade para o texto, dão visibilidade para o autor. Você começa a circular em outros lugares, né? O seu livro também circula em outros lugares. Mas ele também é injusto, né? Todo prêmio é injusto, né? Porque ele é muito subjetivo e tanta gente... Depende do júri, depende de quem está concorrendo com você, depende de tanta coisa, né? E há tanta gente escrevendo bem. Quando eu estava concorrendo, quando eu fiquei entre os cinco finalistas do Jabuti, em 2021, eu estava concorrendo com um grande amigo, que é o José Faleiro. A gente estava concorrendo, ele estava concorrendo com os Supridores. E um dia antes, uns dois dias antes, a gente estava jogando sinuca num bar e a gente estava brincando com isso, assim, né? Estava um torcendo pelo outro. Se você ganhar, está tudo certo. Se eu ganhar, está tudo certo. Mas é injusto, porque eu acho o livro do Faleiro maravilhoso. E os outros que estavam concorrendo também achavam maravilhosos. Mas, obviamente, que é bom você ganhar esse reconhecimento. E eu levei um susto quando eu comecei a pesquisar quem havia ganhado o Jabuti, né? Os autores que já haviam ganhado. E aí eu fui ver lá Jorge Amado, Clarice Lispector, Rubem Fonseca. E eu disse, gente, como assim? Escritores que eu sempre admirei na minha trajetória como leitor. E, de repente, eu ganho um prêmio desse, assim. Então, eu fiquei muito feliz, assim. Que demais. As pessoas no meu bairro, lá em Porto Alegre, quando eu caminhava na rua, gritavam Jabuti. Me chamavam de Jabuti. Tinha uma torcida, assim, no bairro. Que demais. Que diabuti, né? Não, pra você ver a importância que tem, né? Os prêmios. Pra todas as razões. Inclusive, essa que você trouxe aqui, né? Que não significa que quem não tá nesse grupo não é bom, né? Não é bom, é. Exato. Acho que é um ponto aí pra gente prestar atenção. Mas é inegável que quando uma obra ganha Jabuti, ou o autor, a própria obra, acaba tendo uma evidência, uma visibilidade muito maior, né? E você acha que as pessoas negras têm ocupado mais esses pódios? Os escritores, obviamente, eu me refiro. Eu acho que sim. Ou ainda é uma coisa muito tímida? Não, acho que se a gente for comparar alguns anos atrás, a gente... É. Você tem aí... Você vai na Megafauna, na livraria, você tem ali uma parede inteira de autores negros. É maravilhoso essa parede inteira, assim. Você entra e você dá de cara com... Exato. E não só a Megafauna, mas outras livraria. Você percebe, assim, que há essa mudança editorial, assim, né? De você perceber que é uma coisa que nos Estados Unidos já se percebia há muitos anos, que literatura negra vende. Sim. E vende bem, porque existe demanda pra isso, né? Então, eu acho que é um momento de celebração, assim. De a gente entender que, sim, há escritores bons, escritores negros bons escrevendo, publicando. Ganhando evidência. Entretanto, né? Você não consegue encher as mãos. Você vai ter que fazer um esforço pra você lembrar de autores negros contemporâneos. Aham, sim. Pra você... Agora, se você vai falar de autores brancos aí... Não, aí é uma chuva. Tem razão. Então, na história da literatura brasileira, ainda é pouco. Sim. Mas é um avanço. Sim, sem dúvida. E aí, aproveitando esse gancho, hoje, pelo menos que eu lembre, não tem nenhuma mulher negra na academia, né? Na BL. Qual que é a sua opinião? O que você acha que... Quem ocuparia essa cadeira? E pra você, na sua opinião? E qual é o... E por que a gente não chegou nesse lugar ainda, assim, na sua opinião? Porque temos gente relevante, eventualmente, pra estar ali dentro, né? E trazendo uma outra perspectiva, né? Sem desmerecer, obviamente, de maneira alguma, quem tá lá ou quem já passou por lá, né? A academia, é bom lembrar que ela é uma instituição particular, né? Não é uma instituição pública. E ela cria os critérios que ela acha que é importante criar. Mas a Conceição Evaristo, por exemplo, tentou, se candidatou, né? Há alguns anos atrás. E eu fui um que criei eco também pra que ela fosse escolhida. E não aconteceu. Até porque a Academia Brasileira de Letras, ela tem um modus operandi, né? Um sistema... É um comitê que resolve, que define esses nomes? Uma série, são várias etapas, assim, que você tem que seguir, assim, né? Entendi. Em suma, você tem que estar muito próximo das pessoas que estão lá dentro. Entendi. Você vai lá tomar chá, né? Eu estive lá, no ano passado, pra falar sobre o Érico Veríssimo, tomei chá lá. Aquele chá da 5. Chá da 5, assim. Então tem toda uma pompa, uma formalidade ali e tal. Mas é um lugar comovente porque eu entrei numa sala que estavam os livros que o Bachado de Assis manuseou, assim. Então é um lugar especial. Sim, sem dúvida. E é um lugar de legitimação também, né? Então eu acho que a Academia Brasileira de Letras perde. Quem tá perdendo não são as autoras negras. Mas quem tá perdendo é a ABL por não ter escritoras negras naquele espaço. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Bom, então fica um recado aqui, né? Fica um recado. Pra gente prestar, pra gente, como sociedade, os representantes aí da Academia também, prestarem um pouco atenção nisso. A gente tava conversando aqui offline, no comecinho, quando você chegou, que eu fiz uma oficina com você, no ano passado, quando você tava nos Estados Unidos. Uma oficina que eu gostei muito, que eu aprendi muito. Saí, sem clichê, mas com clichê. Saí diferente de quando, bem diferente de quando eu entrei. Acho que eu aprendi muito ali com você. E eu queria te perguntar nesse aspecto, como é que funciona essa questão das oficinas pra você? E aí, teve uma frase que você falou na oficina também, que eu falei, putz, que demais isso. E ficou marcado, assim, pra mim, que é, o escritor não pode ser maior que o texto. Você pode juntar essas duas coisas aí, porque a oficina, no fim do dia, principalmente as oficinas de escrita, né? Tem as leituras de escrita. Mas as de escrita são pessoas ali que estão com o livro pronto, ou pretende escrever, ou estão escrevendo e tal. É, a gente vive numa época em que, se o escritor não aparece, parece que o texto vai ficando um pouco de lado, assim. Ou seja, o escritor tem que estar sempre renovando essa imagem. A gente tava falando antes, né, do TikTok, falando do Instagram, né? Que são redes que vão dar essa multiplicidade, né? Da imagem, do livro. E principalmente do autor, né? É, no sentido, eu acho que é bom que as redes tenham essa vantagem de chegar a muitas pessoas, porque você, de certo modo, tá fazendo um trabalho que deveria ser feito pelo Estado de formar leitores. Sim. Não tô dizendo que com os vídeos você tá formando leitores, mas você tá pelo menos incentivando. Incentivando. Incentivando e instigando as pessoas a chegar num objeto que é um objeto difícil ainda, né? Das pessoas chegarem. Então, esse é o grande mérito. Não, muita gente já mandou mensagem aqui pra gente, falando, eu comecei a ler, eu voltei a ler, depois que comecei a acessar o projeto. Isso é a grande mágica, assim, que eu acho das redes sociais. Mas o escritor não pode cair nessa armadilha de achar que a sua imagem, ela é mais importante que o seu texto. E, às vezes, quando eu recebo textos de originais, às vezes eu percebo que a pessoa não tá preocupada com o texto. Ela tá preocupada com o glamour ou o pretenso glamour, né, de ser escritor. Então, ela quer escritor pela imagem que aquilo oferece. O texto tem que ser o protagonista sempre, né? Acho que é isso que você quis dizer, né? Você tem que... Aí as pessoas reclamam, ah, mas eu não consigo achar a editora, não sei o que e tal. Mas você já tem o texto. Não, eu tô fazendo ainda. Não, você tem que ter o seu texto, prestar atenção nele. Ele tem que ser mais importante. E eu acredito que a gente só chega num bom texto pela exaustão. A exaustão traz a verdade do texto. E quando eu digo exaustão, é quando você elimina todas as possibilidades possíveis pra escritura daquele texto. Quando você já não aguenta mais, quando não há mais forças, quando você perdeu todas as suas possibilidades, aí você chega. Exato. Na verdade... Você tá enfraquecido, tipo isso, né? É, o texto te derrotou. Derrotou. A literatura nos derrota. Maravilhoso. É isso que ela faz. O texto... A gente cai de joelhos diante do próprio texto. E não ao contrário. E aí sim, aí quando você tem esse processo de humildade diante do próprio texto. Quando você entrega ele pra uma outra pessoa. E ela diz coisas que você talvez não vá gostar. Isso é estar diante do próprio texto. Essa honestidade, né? Daquilo que você escreve. E aí sim. Aí o que vem depois, a sua visibilidade. O que você representa. Representa, é outra coisa. E que não tem a ver com o que você escreve. Maravilhoso. Demais. Interessantíssimo isso. Muito. Tem esse... É hoje com as redes. Tem muita gente que tá... Tá meio que no caminho inverso, né? É. Primeiro, o que esse texto vai fazer... O que esse texto vai me ajudar a aparecer? Exatamente. Esse texto vai me ajudar a me botar em tal lugar, né? E o exercício sempre é o inverso, obviamente. E que pode até... Até pode colocar, mas por pouco tempo. Sim. E aí você acaba entrando na lógica de você passar um... Uma imagem ali. E vem outra, e vem outra. E aí você não fica. Mas o seu texto fica. Maravilhoso. Isso que você falou foi genial. Eu fiquei imaginando a cena quase assim. Ter se derrotado pelo texto assim, sabe? Tipo, cara... Você conseguiu, né? Sim. Texto. Você conseguiu. Você realmente tirou tudo de mim, né? Exatamente. É. Maravilhoso demais. E como é que foi essa experiência pra você nos Estados Unidos, na universidade? O que você aprendeu mais? O que você trouxe? Teve... Você se relacionou com escritores americanos que eventualmente você não tinha se relacionado ainda. O que mais foi importante pra você nessa experiência? Porque eu acho que ela foi bem rica, né? Pelo menos que eu acompanhei ali das coisas que você fez, que você participou e tudo. Sim. Foi uma experiência importante pra mim porque foi a minha primeira experiência como professor universitário, né? Eu já tinha ido em universidades dar palestras e tal, mas como professor, assim, foi a minha primeira experiência e trabalhando com uma turma de pós-graduação em literaturas luz-africanas. Era uma turma pequena, tinham seis alunos. E foi uma experiência, assim, também, de olhar pro Brasil de outro jeito também. Você indo pra lá e pesquisar as bibliotecas. Eu também acabei dando palestras em seis ou sete universidades sobre o meu livro, sobre cultura brasileira. Então, foi uma experiência, assim, também, de entender os Estados Unidos, assim, num certo sentido, né? E entender também o quanto eles sabem da gente. Fiquei bastante impressionado nos departamentos de estudos brasileiros o quanto eles sabem da gente, o quanto eles sabem da nossa literatura. Que legal. E, ao mesmo tempo, e foi bem na época das eleições também, né? Então, eu tava lá e aí eu pude ver de uma outra ótica como se dá esse processo, assim, né? Então, foi uma experiência muito importante, assim, pra mim e espero voltar em algum momento pra lá. Ótimo. E aí, sobre esse ponto que você falou, o quanto os Estados Unidos conhecem, né? Da nossa literatura, como é que você enxerga esse caminho, assim, da literatura contemporânea? Tipo, o avesso, né? A gente falou aqui quantos países, né? Você ontem tava com uma TV sueca e tudo, que o livro vai ser lançado lá e tudo. Como você enxerga esse caminho do olhar estrangeiro pra literatura brasileira? Tipo, eu estive agora na Feira do Livro de Lisboa, embora seja a nossa língua, né? Apesar de com as suas sutilezas, diferenças sutis ali, a língua é a mesma. E vi poucos, vi poucos escritores brasileiros nas livrarias portuguesas. E tenho visto poucos também em outras livrarias de outros países que eu tenho andado. Onde você acha que tá esse... o gap aí, assim, como que a gente exporta mais essa literatura pro mundo, assim? Ou que a gente poderia exportar mais, a gente tá mais nessas vitrines, sabe? Da literatura global, sabe? É... bom, a primeira coisa é a barreira da língua, né? É a primeira coisa. Você conseguir uma tradução no país é muito difícil. Não é... não é uma coisa fácil, assim. E mesmo quando você tá numa grande editora, que é o caso da companhia, ou da Penguin, que é o que publicou meu livro em Portugal, por exemplo, Ainda assim é difícil, porque a língua portuguesa não é uma língua comercialmente importante. A língua inglesa ainda é o... O avesso, foi uma das últimas línguas a conseguir tradução, foi o inglês. Porque é muito difícil você, um brasileiro, conseguir entrar nesse circuito, porque tem muita gente escrevendo. Então, a língua, ela é uma barreira. E esse predomínio também, né, do idioma, eu acho que é um... Mas eu acho que tá mudando um pouco também esse olhar exótico do Brasil. Esse olhar do estrangeiro pro Brasil, assim, né? Eles tão percebendo que o Brasil não é o que eles imaginam. Esse imaginário ainda do Brasil, eu acho que tá, de certo modo, mudando um pouco, assim. E ontem eu passei por uma experiência bastante comovente, porque eu fiz uma parte da entrevista no Museu Afro, em Ibirapuera. E eles começaram a entrevista na Biblioteca Carolina Maria de Jesus. Nossa! E a gente começou numa bancada, um pouco maior que essa, assim, né? E eu não tinha percebido que ali estavam todos os livros que foram traduzidos do quarto de despejo. Então, tinha várias línguas ali e tal. E a gente começou justamente ali, e eu parei na frente... Está gravado, assim, eu parei na frente da edição da Suécia, do quarto de despejo. E eu parei, assim, olhei, nossa, aqui tem uma edição. E aí, o momento que eu tô vivendo agora é parecido com o que aconteceu com a Carolina. Assim, não no sentido da importância da Carolina. A Carolina, assim, tem uma importância imensa. Sem dúvida. Mas o fato de uma escritora negra, na década de 60, ter os livros publicados em mais de 15 países, 18 países, assim, é muita coisa. E eu, um autor negro, agora, nesse momento, também tendo essa... Essa oportunidade, né? Essa oportunidade, né? Então, foi um momento de encontro ali. E aí tinha uma foto da Carolina, grande, assim, ela com um olhar meio irônico, assim, pro fotógrafo. E eu olhando pra aquela foto ali, e é como se a gente tivesse conversado ali, com aquele olhar ali, né? Ou seja, nós nos entendemos ali. Então, foi um momento bonito, assim. Que demais. Muito bom. E eu vi algumas fotos, e até a edição portuguesa, que eu vi lá agora, você manteve a capa, né? Você vai fazer isso em todos... Você vai manter a capa em todos os países? Ou você vai ter capas diferentes, dependendo do país? Isso é uma coisa rara, assim, né? É por isso que me chamou bem a atenção. É uma coisa rara disso acontecer, das editoras... Até os escritores, desculpa só, até os escritores portugueses, né? A capa do Brasil, em geral, é diferente da capa, a capa de Portugal, né? E eu fiquei bem... Eu fiquei curioso, porque quando eu vi o seu livro lá, eu reconheci de cara pela capa, obviamente. Então, eu queria entender um pouquinho, assim, você vai manter essa capa em todos os países, ou... É, assim, eu não tenho gerência de nada, assim, do... Ah, isso é legal você contar também. Não tenho gerência de nada, assim, quando eu vendo os direitos autorais, a editora é que... Que faz essa escolha. Eles decidem se mantém ou não mantém a capa. Ah, isso é uma curiosidade. E aí você aprova essa nova capa ou não? Não passa nada por mim, eu só recebo o livro em casa. Interessante. Quando é a edição brasileira, eles até mandam, olha, o que você acha, não sei o quê. Agora, quando é uma edição estrangeira, eu acabo não recebendo a capa. Mas eu entendo que as editoras tenham preservado essa capa, porque é de um artista incrível, que é o Antônio Bach, um artista brasileiro, porém está no mundo, ele é um dos artistas mais celebrados no mundo hoje. Inclusive, amanhã vai abrir a exposição dele, do Antônio Bach, na Pinacoteca. Legal. Um catálogo maravilhoso. Inclusive está essa obra também nesse catálogo. Ah, que demais. Então já fica o convite aí também para quem quiser visitar. Convite feito aí. É, a Pinacoteca. Vão prestigiar o Antônio Bach, porque ele é realmente um artista incrível. E aí, certamente. Então, entendo por que a editora acabou preservando. Sim. Já tem uma coisa muito maior aí, né? Então, entendi. Perfeito. A gente tem um momento aqui, que a gente chama de 3 Es, para citar 3 livros, um para enaltecer, um para emprestar e um para esquecer. Tá? Qual, que livro que você enalteceria? Você já falou do Don Quixote, tem algum outro? Enaltecer? É, um livro que foi muito importante para você. Você considera a obra? Enaltecer, eu acho que é um livro que eu guardo para mim e volto a ele frequentemente, que é o Terra Estranha, do James Baldwin. Inclusive, quando eu escrevi o Avesta Pele, eu reli o Terra Estranha. Ele é genial, né? Ele faz umas reflexões ali sobre raça, sobre gênero, é muito interessante. Sim. Então, é um livro para enaltecer. Perfeito. James Baldwin, Terra Estranha. Terra Estranha, marcada. E para emprestar? Para emprestar, acho que todos, da Conceição Evaristo. Maravilhoso. Eu empresto os livros. Se você quiser me devolver, tudo bem. Tudo bem. Se você quiser emprestar para outros, não sei o que. Demais. Mas os livros da Conceição Evaristo. Assino embaixo. Todos. São maravilhosos demais. E para esquecer? Eu acho que... Não sei se eu tenho um livro para esquecer, assim, né? Eu acho que talvez os livros que eu tive que ler na faculdade de letras e que eu esqueci. Propositadamente, principalmente os livros de linguística. E livros mais técnicos, assim, sabe? Da língua. Eu tive tanta raiva de um livro, que eu não vou dizer aqui qual é. Porque eu tive vontade de colocar fogo naquele livro. Porque para mim era quase uma violência, assim, né? Você olhar para a língua daquela forma tão técnica e tão estrutural, assim. E chegar para você como obrigação, né? É. Eu acho que um livro para esquecer são esses livros, assim, né? Que chega como uma obrigação. E que você tem que fazer aquilo para poder conseguir um diploma, né? Sim. Isso eu acho que é uma violência, assim, né? Maravilhoso. E aqui está só o Avesso da Pele, obviamente. Que esse livro, que a gente já falou bastante dele aqui durante a nossa conversa. Que é maravilhoso. Tem um trecho aqui, posso ler? Claro. Que eu separei aqui, que eu achei esse trecho tão genial. Aliás, o livro todo, né? Mas esse trecho para mim é incrível. É necessário preservar o avesso, você me disse. Preservar aquilo que ninguém vê. Porque não demora muito e a cor da pele atravessa nosso corpo e determina nosso modo de estar no mundo. E por mais que sua vida seja medida pela cor, por mais que suas atitudes e modos de viver estejam sob esse domínio, você, de alguma forma, tem de preservar algo que não se encaixa nisso, entende? Pois entre músculos, órgãos e veias, existe um lugar só seu, isolado e único. E é nesse lugar que estão os afetos. E são esses afetos que nos mantêm vivos. Genial. É tão profundo. Tem tanta coisa nesse texto. Tem tanta coisa para a gente falar, para a gente discutir, para a gente sentir, né? E aí eu queria aproveitar esse trecho e, obviamente, o título do livro para te fazer uma pergunta, uma brincadeira. Hoje, se a gente virasse o Jefferson Tenor pelo avesso, o que a gente encontraria? Antes, sua leitura foi ótima. Obrigado. Muito bonito, assim. E agora está tendo a peça do Avesta Pele. Ai, boa! Boa dica! Eu vi que voltou para São Paulo, né? Voltou para São Paulo. Quero muito ir ver. Vai ficar de 30... Onde está? 30 de junho a 23 de julho. Aham. No Teatro da USP, no TUSP. Maravilhoso. Quero muito ver. Corram, porque os ingressos estão esgotando muito rápido. Ah, imagino. E aí tem uma cena muito bonita desse trecho do Avesta Pele. E no final do ano começam as filmagens para o filme. Eba! O Avesta Pele. E esse avesso tem a ver com esses afetos, né? E que estão para além da cor da pele. Eu acho que isso é que o livro acaba levando para as pessoas. O Avesta Pele não é um livro sobre racismo. Sem dúvida. O racismo não é um tema. Aham. Por que o racismo não é um tema? Porque eu não parto do racismo para criar uma história. Uhum. Por quê? Porque o racismo, ele é um subproduto do ódio. O ódio é um tema. Uhum. Porque ele faz parte da nossa natureza. Perfeito. Então, é uma defesa em relação àquilo que você não conhece. É o estranho. A psicanálise chega a dizer que o ódio é anterior ao amor. Que o amor seria uma invenção para que a gente consiga lidar com o outro. Então, o ódio é um tema. O amor é um tema. E se eu perguntasse para uma pessoa minimamente sensata se é possível viver sem o racismo, ela vai me dizer que sim, obviamente, que a gente vive sem racismo. Agora, você pode viver sem amor? Verdade. Então, o amor é um tema. Exato. Então, o racismo não. O racismo, ele é um subproduto e ele tem que ser tratado como um subproduto. Então, quando eu falo do avesso, eu não estou falando da violência racial. Eu estou falando dessas relações entre as pessoas. A relação entre pai e filho. A relação entre marido e mulher. A relação desse professor com a educação, com os alunos. Ou seja, o avesso da pele é uma grande declaração de amor aos livros. É o conhecimento. E uma homenagem aos professores. É disso que o avesso da pele fala. Sim. E a história do... E o racismo, na verdade, ele se entrelaça nisso. É, o racismo, ele é o resultado de uma sociedade racista. Sim. O racismo no avesso da pele não existe porque está no livro. Ele existe porque existe na sociedade. Sim. E, obviamente, que ele vai acabar aparecendo nessas relações. Mas não que ele seja o protagonista dessas relações. Ótimo. Ótimos pontos. Mas aprendi muito com você aqui hoje. Além do que eu aprendo na vida, nos livros. Você deu aula hoje aqui também. A gente está chegando ao final do nosso papo. Super gostoso. De verdade mesmo. Até offline a gente estava conversando aqui, né? Até na hora. A gente ficou quase meia hora, 40 minutos conversando. Quase um podcast. A gente fez um mini podcast aqui. Porque a gente não conseguiu parar de falar, né? Porque acho que a gente é muito apaixonado pelo que a gente faz. Então, a gente fica nessa loucura toda vez que a gente se encontra. Porque a gente quer mesmo falar. Porque realmente é uma paixão. E aí, eu só queria te perguntar antes da gente encerrar. Você está escrevendo? Tem previsão de sair alguma coisa? Em que momento que você está de um próximo romance? Sem querer botar nenhuma pressão? Mas a gente fica esperando sempre seus textos que são maravilhosos. Tem alguma coisa aí? Como é que você está com isso? Eu estou no momento do desespero agora, né? Porque você fechou alguma data que você tem que entregar? Eu fechei. Ah, meu Deus. Fechei data para entregar esse ano ainda. Pelo menos uma primeira versão. Ah, que demais. Mas se tudo der certo, no ano que vem deve sair o quarto romance. Eba! E estou bastante animado, empolgado. Penso nessa história dia e noite. Uh, que bom. Estou bem dentro da história. Estou naquele momento em que o Caio Fernando Abreu, escritor lá do Rio Grande do Sul, falava isso. Chega um momento que você está tão dentro da história que tudo que acontece com você parece que se encaixa no que você está escrevendo. Então, eu estou nesse momento, assim, imerso na história. Maravilhoso, maravilhoso. Até se esgotar. Até chegar à exaustão. À exaustão. Eu amei a exaustão. Maravilhoso. Ó, super obrigado, mesmo assim. Conversa super gostosa. Você é um cara para mim que é uma referência. De verdade mesmo, assim. Respeito muito, muito você como pessoa. Obrigado. Como escritor, de verdade mesmo. Falo de você aonde eu tenho oportunidade. Porque realmente é orgulho. Orgulho de ter você. Orgulho de você ser brasileiro. Orgulho de você estar aqui com a gente. Contando essas histórias. Todas essas histórias. E participando de todas elas. Aqui com a gente. Então, super obrigado. Eu sei de novo que a sua agenda é muito concorrida. Então, a gente ficou muito feliz aqui. Muito lisonjeado de ter você. Muito, 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 muito. Mil vezes. Milhões de vezes. Obrigado por você estar aqui com a gente. Foi um momento maravilhoso. Esse momento de suspensão. A realidade que é falar de literatura. E vida longa aí ao podcast. Vida longa. Vida longa para nós. Vida longa aos livros. Vida longa ao quarto romance. É isso aí. Que a gente está aqui. E ao quinto, ao sexto. E quantos mais para a nossa felicidade vierem. A gente está aqui esperando. Então, pessoal. Super obrigado aí pela audiência. Não deixa de seguir a gente aqui nos nossos canais. Ali no YouTube. Nas redes sociais. Toda vez que a gente tiver episódios como esses. Maravilhosos. Que a gente acabou de fazer aqui. Vocês acabaram de assistir. Vocês ficarem sabendo aí. Primeiríssima mão. Não deixa de comentar aqui também embaixo. O que vocês acharam do episódio. Dos livros recomendados. Se tem alguma sugestão de pauta. Fiquem à vontade aí também. Para participar desse momento aqui com a gente. Tá bom? Então, um beijo grande. Fiquem com Deus. E até o próximo episódio aí. Tá? Um beijo.